Fala galera Chibata, beleza? É com imensa satisfação que eu estou aqui para falar com vocês que algumas novidades aí, apesar daquela velha derrota penebrosa por Juazeirense, vamos começando aí, mas primeiro deixe seu like, se inscreva no canal se não é inscrito e compartilha para os amigos, tá bom? Se você já é inscrito, arrume uma pessoa para ser inscrita no canal e vamos logo. O Esporte praticamente encaminhando, praticamente não, já posso concretizar, fechada a negociação de Neilton, entendeu? O Esporte fechou o contrato com ele, o jogador que envia de Curitiba, não teve um ano muito bom, jogou poucas vezes, fez um gol só na temporada passada, mais uma aposta que Jair Ventura pede para fazer a contratação. O Esporte também está negociando em passos largos a contratação do lateral esquerdo do Internacional, o Wendel, ele mesmo, lateral esquerdo, jogou a temporada de 2020 pelo Internacional, jogou bem, não vou mentir não, e com a renovação de Júnior Tavares, cada vez mais, fica mais distante a permanência de Sander, né? A gente vê que ele está perdendo espaço no clube, onde o jogador era um dos mais benquistos, os líderes, chegou a ser capitão do próprio Esporte em anos anteriores, tá certo? Outra coisa também que pode ser anunciada a qualquer momento, é um volante, esse mesmo, o Esporte procura um volante e pode anunciar a qualquer momento, entendeu? Ainda não se sabe o nome, mas já está fechado aí o jogador, eu não sei o nome não, não vou mentir, nem vou soltar aqui a perua, que inclusive a perua está por aqui, não está ali no sofá, é isso mesmo, tá entendendo? E é isso mesmo que eu estou dizendo a você. Outra situação que eu posso falar aqui para vocês, já está praticamente acertado com dois atacantes, está falando no Twitter aí que Trelles e o próprio Milton Bivá está tentando negociar, já primeiro eu acho que Milton dá assim, bate o martelo, para mim está fazendo errado, por quê? Porque o mandato já acabou, para fazer essa contratação assim, eu acho que ele deveria ter consultado as outras chapas para dar o veredito final, coisa que ele não está fazendo, está fazendo, ele está muito confiante que vai ganhar a eleição dessa forma, está fazendo o trabalho errado, viu presidente? Ex-presidente, presidente dele atual, eu nem sei qual é o cargo de Milton totalmente, é não, é presidente licenciado, é isso mesmo, entendeu? Falando em André também, Sport parece que encaminhou pagamento para o Sport de Portugal, entendeu? Mandou, parece que já está, pediu a ficha de compra, a ordem de compra, a ordem de pagamento para finalizar, entendeu? Não está finalizado, o pagamento parece que já foi depositado, mas aí onde fica a pergunta? O Sport já pode contratar? Já pode sair alguém no BID hoje, para amanhã? Se você sabe, né? Se sair no BID, você já tem a noção de que já foi contratado, se não, vai esperar para a próxima semana. O Sport já encaminhou o dinheiro, tudo certinho, não se sabe ainda se o Sport pagou a premiação dos jogadores de 2020, é uma coisa que estava a salientar, que Milton e Manuel Veloso, a direção, Chico Guerra, disse que ia pagar logo de imediato, entendeu? Aí eu fico a questão, será que já pagou? A gente não sabe, entendeu? E vamos esperar, consequentemente, o pagamento da dívida de André. É um passivo gigante, o Sport deve passar lá, fazer uma matéria, fazer alguma coisa em suas redes sociais, em seu site oficial, para dizer o pagamento, tá entendendo? Enquanto isso, galera, vai logo se inscrevendo no canal, compartilha o vídeo e tamo junto. Pelo Sport e Tudo, não fique de fora não, galera, se inscreva no canal e compartilha aí. Pelo Sport e Tudo, até a próxima, valeu, tchau!